Olá pessoal, hoje eu tenho uma excelente notícia para você, alagoano e alagoana, que recebem até R$ 1.800. Através do nosso trabalho em Brasília, nós conseguimos garantir a construção de mais 2.660 casas aqui em Alagoas pelo programa Minha Casa Minha Vida. É o seu sonho, que quer sair do aluguel, que trabalhou a vida inteira, de conseguir garantir a sua casa própria. Nós vamos continuar em Brasília trabalhando para que isso seja uma rotina.